Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. O Canadá censura e retira um outdoor pro vida. Mais uma peripécia desses países liberalóides. As margens de uma estrada na cidade de West Cloma tinham um outdoor com dizeres Nosso direito à vida não depende do lugar. Mostrava a imagem de uma mulher segurando um bebê e a de outra mulher em estágio avançado de gravidez. O que aconteceu? Ativistas pró-aborto, digamos que reclamaram, fizeram petições, etc. E a justiça frouxa do Canadá retirou, fez a vontade deles, fez o que eles queriam. Mediante esta denúncia, mostrando o tal conselho, o Standard de Canadá alegando que a imagem era enganosa. A desculpa que a ativista, chamada Ruth Mellor, viu para ser tirado era que é o seguinte. O outdoor indicava que uma mulher que estava quase para dar à luz, podia seguir tendo a opção de interromper a gestação. Por isso classificou a imagem como enganosa e o conselho concordou com este argumento e validou a retirada do outdoor. Disse também que o anúncio era degradante para as mulheres, que podem ter que considerar o aborto como uma opção viável. Como se o aborto fosse uma opção viável a água. E até pasme, o ministro da saúde do Quebec, o Guy Tambarretti, respondeu este argumento dizendo que legalmente todas as mulheres têm o direito ao aborto. Em qualquer momento, antes de dar à luz, e isso é uma decisão da Suprema Corte. Com essas políticas liberaloides, o Canadá está fadado ao fracasso, está fadado a ideologias globalistas, é isso que vemos. O Canadá não só atenta contra essas crianças que estão para vir ao mundo, como também muitas vezes já desligou aparelhos de quem estava precisando deles para viver. É um país fadado à eutanásia e ao aborto. Com esses novos liberaloides no poder, o que esperar mais do Canadá? O que esperar destes movimentos contra o aborto? Será que eles, até quando, serão tolerados nesta nação? Quantas já não abortaram por lá? Quantos aparelhos já foram desligados? Quantas pessoas tiveram direito à sua vida negado pelo Estado canadense? Isto é uma tragédia e tal perseguição contra movimentos contra o aborto mostra que o jurado do Canadá está indo contra os preceitos de Deus e está desrespeitando os canadenses católicos, os canadenses que querem a vida e a vida plena. Não podemos nos calar, não podemos deixar isso passar em branco, como se isso não fosse conosco. Nós somos católicos e também temos como dever, obrigação, defender a vida, seja no Brasil, também em outros lugares do mundo. Vemos, graças a Deus, muitos apostolados para a vida no Brasil e fora dele. E nós temos que sempre os apoiar, sempre os propagar, falar deles para os seus amigos, no seu trabalho e etc. Vamos juntos nessa. Não deixemos esses abortistas ganharem nada. Vocês podem conferir a notícia clicando no link abaixo nos comentários do site OC Notícias do Observatório Católico, um ótimo canal que também recomendo a todos e também o site de notícias deles. Lembrando sempre, você católico tem o dever de defender a vida. Você não tem outra escolha. Não sejais morno, não sejais um cal. Deus abençoe a todos, Maria sempre.